Boladona, 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 boladona Meu Deus, maravilhosa demais! Na madruga, boladona Pena que eu não posso te abraçar. Isso, mas vamos começar e bater um papo. Obrigada por tudo. Obrigada pelo convite também. Tem que ser a distância! Meu Deus do céu! E assim, Tati, eu queria te perguntar, né, que a gente tá nesse momento crítico, como é que você tá lidando com o isolamento? Você tá conseguindo manter, às vezes dá uma surtada, como é que tá? É, então, eu tô mantendo sim, mas daquele jeito, né? Fazendo muita comida, como eu já fazia tanta comida, né? Agora então, com o isolamento, tô fazendo comida, tô fazendo cartinha de pergunta, dou surtada também. Se a gente não der uma surtada de vez em quando, não tem como isso. Se não for pra surtar, eu nem quero, como ela dizia. É isso aí. As suas caixas de perguntas, você não faz vídeo como eu faço respondendo. É, respondendo. Você bota... Mas as suas respostas são, assim, ícones. Teve uma, que não sei o que que ele... Que que ele... Que que ele... Que 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 ele... Que que ele... Que a mulher te perguntou e você falou assim... Respondeu que não era petisco, que foi uma coisa que eu adorei. E isso é uma das coisas que eu fico mais feliz, que a gente consegue mostrar pra outras mulheres, né, Que a gente não precisa, é... Necessariamente de... De tá com alguém. Verdade. De ter um homem pra gente ser quem a gente é. Quem entrar na nossa vida é pra somar. É pra somar, é verdade. Não pra ser mais um problema, porque problema a gente já tem demais. É verdade. Eu vim empoderada lá atrás, né, Jojo? Então, eu já vi cantando com a chave o que eu pensava. Era peito tampando barriga, barriga tampando aquelas coisas. Mas mesmo assim, eu não tava nem aí. Quando você tá fazendo show, você não dança porque tem que manter a postura Ou porque você não é de dançar mesmo? É tímida? Isso, eu não sou de dançar mesmo no palco. Porque o que acontece? Eu tenho que ficar com o microfone, com o copo da cerveja e focando no repertório. Ah, maravilhosa. Viu, moça? Agora sim. Se eu for dançar, vai me atrapalhar toda. Então, eu tenho que focar na música. Na música, no copo e no microfone. Errado aí não dá, Jojo. Tem um momento feio que eu desacerto pra tudo. Ai, eu não aguento. Olha só. Então, a gente vai fazer um passinho agora, Jojo 9 e meia. Só pra dar uma soltada, pra fluir mais do que já tá fluindo. Vambora? Tati, solta o som. Vem, Guto. Vamos lá. Eu gosto do teu passinho. Passinho da Tati é assim, ó. Como é que é a Tati? Tem um passinho que minha tia faz dela. Isso também é legal. Isso também é legal. Quem frequenta baile igual a minha e Tati? A minha tia... Alô, meu povo da Serrinha Madureira! Minha tia Lequinha que faz no meio do baile isso aqui, ó. E aí, vai todo mundo fazendo no bonde, né? Olha, gente, eu não aguento. Vamos sentar. Vamos sentar. Jóia! Ô, Tati, você é uma mulher que taca fogo no colchão ou deixa que eles fazem o trabalho? Tia, não sou muito de carinho. Eu gosto daquelas coisas de calcinha pro lado, sabe? Aquelas coisas antigamente de escada, de prédio, de lixeira. Bem esses ritmos. Gosta de uma pegadinha diferente. Meu pai do céu, eu não aguento, Tati. Você se imaginava fazer esse sucesso todo, essa loucura toda? Que boladona foi? Então, a boladona foi uma música que eu não queria gravar. Eu lembro que eu estava no estúdio com o Peter Correa e o DJ Batata. E eu já tinha gravado, né? O CD, DVD, tudo junto. E faltava uma música. E eu falei que não ia gravar. Não vou gravar essa porra, não vou gravar esse caralho. Eu sou boladona mesmo. E foi a música que me consagrou. Tá vendo? A gente paga a língua, né? Paga a língua. Jesus do céu. Qual os países que você fez turnê? Então, eu fui pra Londres, Angola... Ai, Angola é maravilhoso. Eu, toda vez que eu viajo lá pra fora, eu já vou pra balada com meu telefone aberto no Instagram. Porque me falou hi. Eu já mostro que eu falo, very famous in Brazil. É, já falo que eu sou pra moda. Very famous. Very famous in Brazil. E eu tô doida por um green card, né? Mas, ultimamente, a gente tem dado certo nem com o brasileiro. Imagina com o green card, hein? Entendeu?